Salve, salve galera, boa tarde Fago vontade de passar por esse trecho aqui Vamos aproximar ali do trecho Pra quem não se lembra tem um vídeo no canal Mostrando esse trecho aqui Onde ali a frente vai Hoje Vamos passar pela ponte Onde passávamos algumas semanas atrás por balsa Uma balsa pro lado direito e outro lado esquerdo Olha só que maravilha Essa ponte Muito bom, hein Vamos passar por ela agora Antes era um caos Fazer essa travessia aqui Sentida coca linda Tinha duas balsa E ainda assim era um caos pra atravessar Porque Passando a ponte Mais lá pra frente Tem Tem várias Calcararia, né É que atravessa muito Entrava aqui, ó Antes Entrava ali A altura da ponte Rapaziada Ponte sobre o das mortes Das mortes Show, hein Tô não acreditando Tô não acreditando Ó, demais Você tá doido Ó A gente descia lá Pra pegar a balsa ali Olha lá a balsa Só ficou na lembrança agora E aqui tinha outra balsa Desse lado Não daram até as casas daqui Top, hein Olha isso Filé do boi Soltador Maravilha Vamos Filmar ali Um trecho de coca linho Já tá todo Asfaltado Eu peguei muito trecho de chão Aqui, rapaziada Trecho ruim mesmo Chuva Lama Atoleiro Agora não Que maravilha Esse pedaço aqui Já era asfaltado Já Até No entropiamento Da mineradora A primeira e a segunda Mineradora Já tava asfaltado Mais de Da segunda Mineradora Pra lá Era tudo chão Pra chegar lá Em coca linho Tava praticamente Uns 90 km de chão Dava uns Dava uns Dava menos Se você esperasse asfaltado Dava uns 70 km Jogando em 70 km de chão Já tudo asfaltado até lá É bom demais Adianta demais A viagem Era um carro Ficar ali parado Porque É muito Aqui é muito caminhão Com asquinha Tem umas 3 ou 4 calcararia Pra Pra dentro Esse morro lá Tem Quase calcararia E o É intenso trânsito De Carreta Caçamba Tanto Nesse horário Nesse horário aqui Por exemplo Pra quem Vinha de coca linho Sentindo a Água boa Nossa Tem a fila aí Que te dava 5 5 km De Espera Pra atravessar a balsa Porque Pra descer Eles desciam Pra cá Vários horários Carregava Todo mundo E Ficava aquela fila Lá Pra passar A poeira lá A cararia Lá em cima Deixa eu alcançar Aqui Bom demais Asfaltadinho Tudo Bonitinho Top De andar Vou passar Agora Pela Uma das Calcararias Aqui Tem um ali Bantia de caminhão Lá Pra carregar É uma Calcararia Ali A frente Temos outras Olha como Que é bonito Essa região Olha como que é bonito É Está mais Muitas Tô muito animado Passar por aqui Agora, rapaziada Muito animado mesmo Quem já passou aqui no chão Sabe como que era Cuidado Olha o tapão aqui Olha aqui Pelo menos tá chovendo Só molhar o chão um pouquinho Uma chuvinha Não, não é não Não é chuva não É caçamba derramando água Te animou agora Calor demais Ele tá doido Mas antes Rapaz Se tivesse Um jeito de chuva Nossa Era um desânimo Passar por aqui Vou mostrar O trecho Onde vinha o asfalto E acabava E era só chão No chovia Alagava tudo Você tá doido Esse caçameiro Me trolou Achei que era chuva Vou passar por ele Tá limpo Vambora Tá carregando Pedra Tem várias mineradoras Aqui Olha lá Aquela lá em cima Eu acho que é por Vamos passar por ela Essa mineradora Lá em cima Eu falo calcararia Outra hora eu falo Mineradora Mas tudo é Mineradora Calcararia Os caras vão Pegar calcário Deve ser que Nessa mineradora Tem Não só calcário Deve ter Outro tipo De Produto Também Cascalho Por aí vai Olha o tamanho Lá Vamos passar Por Passar do lado Dela Pra cá Tudo limpo Não tem morro Não Vai vir De longe Pra cá Já tem Já As montanhas Sei lá Um pouco Ah Deixe ser maço Andar de helicóptero Por cima Nessa paisagem Vamos Desaproximando Já da Mineradora Rapaziada Olha o poeirão Comendo solto Lá Puxou um zoom Aqui Só que lindo Aí Desaproximando Os pratos trabalham lá em cima Lembro-me bem que o asfalto chegava só até ali Aqui era só chão Que ruim, hein? Olha aí Aqui era chão e ruim Muita costelinha E quando chovia, alagava também essa região aqui Era bem baixo Porque aqui os caras Subiu bem O asfalto Eu tenho vídeo Tenho vídeo gravado aqui Que era chão aqui Era baixo Esse aí Alagava tudo Quando chovia E atravessava Quando Tempo da chuva Cara, é um sonho, né, mano? Aqui a gente já rodou Em chão aqui Pra poder rodar no asfalto Mas É outra coisa Outra região que eu andei Bastante no chão Foi Em Nova Monte Verde Também O que hoje Hoje em dia tudo asfaltado Ali na região De É Itaiangá, né? Itaiangá pra Sentido a Porto de Gaúcho Ali era tudo chão Rodei ali em 2013 Rodava ali É só chão ali Vila Simeone Ali Ia nas fazendas Levar veneno Pra lá Agora Aquela região Toda asfaltada Apesar que Da Vila Simeone Pra frente Ela tá Tá bem ruim O asfalto Muito buraco Mas mesmo assim É Melhor do que Que o chão, né? O chão Quando chove É lama E o tempo da seca É muita poeira Ó Dá pra ver ali Marca de água Como que era Você ficava lagado Acho que ficava Cheio de água Aqui Porque a pista Era baixa Não era nessa altura Aqui, ó Ficava tudo Cheio de água O tempo todo Dá pra ver Como que a terra Era bem lavada Ali Era lavada Show demais É, já deu Faz 18 minutos Vou finalizar Essa gravação Vai pra frente Vou fazer outra Isso aí